Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Zuba e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel, dessa vez pra apresentar a minha versão do Tiar Laments, ou Lágrima em Tiara aqui pra nós, né? Mas é um deck aí que eu já digo pra vocês, vocês já viram aí no título, tá escrito versão 1, porque é um deck que tem várias versões. E não vai assim tanto da cabeça de um vídeo que você vê como esse vídeo aqui, vai da sua jogabilidade, o que você mais gosta de fazer, se você gosta mais de ter hand traps, se você gosta de ir mais full power, se você gosta de um equilíbrio, o Tiara é um deck que permite que você faça isso, faça a sua versão que se encaixe melhor, mas o básico do deck é com X, apesar de existir versão com Danger, com Branded, com Rei do Pântano, eu vou trazer todas essas versões aqui com o passar do tempo, mas hoje eu vou trazer a minha versão do Tiara X aí, que é o deck que eu desempenhei melhor na ranqueada. É um deck também um pouco complicado de se pegar no início, mas com o passar do tempo você vai jogando e vai aprendendo as interações, são muitas interaçõezinhas que você tem que aprender durante o processo, por isso você tem que jogar com a versão que te deixa mais confortável, né? Então sem enrolação, agora já vamos pra lista aqui, a minha lista de X do Tiara é essa, de hand traps eu tô usando só 3 maxi, que é sempre bom comprar cartas, não importa, né? Hand traps tradicionais, eu já vou explicar pra vocês outras hand traps escondidas nesse deck. E 3 em permanência infinita, porque o principal desafio meu no caminho é o Exorcister e o Flanderiz, aí eu pensei numa hand trap que pegasse esses dois decks aí em uma certa eficiência, e a impermanence pega principalmente o Flanderiz aí, então eu tô usando essas 6 hand traps convencionais. Aí tô usando uma cópia da Adivinha do Arauto, basicamente pra renascer com a Elfa, eu não tô gostando tanto dessa Adivinha aqui, provavelmente eu vou tirar ela e colocar mais cartas aqui que me permitam ativar efeitos no cemitério no lugar dessa Adivinha, tirar a Barone também, basicamente essa Adivinha é pra renascer com a Elfa, a Elfa Sprite, e aqui fazer a Barone. Basicamente é pra isso que serve a Adivinha nesse deck, mas como eu falei, não tá me agradando tanto essa estratégia assim, então talvez eu pense em outra carta pra colocar no lugar. Agora vamos explicar sobre as Tiara, as Tiarlaments, as Lagrimentiara em português. As menininhas do deck, todas elas têm um nível diferente, elas são de nível 2, nível 3 e nível 4, isso é importante pra fazer algumas interações. Renascer aqui a Merle pelo efeito da Elfa e milar 3 cartas, a Cheirenha de nível 4 permite fazer os Rank 4, e aqui a Ravens, apesar de não ajudar com seu nível, ela ajuda de outras formas no deck. Todas elas também têm um efeito que quando elas são enviadas por efeito para o cemitério, ou seja, descartar por efeito, enviar do campo por efeito, destruir por efeito, enviar do deck por efeito, você pode fazer fusão embaralhando elas de volta no deck. Então você tem que embaralhar elas, por isso a principal handtrap contra esse deck aqui, além das cartas que bane, é o Corvo aqui, além das cartas que bane como deslocador, né? O deslocador seria o melhor porque ele bane cartas até o próximo turno, que desliga o turno do Tiara e volta pra você tranquilamente. Além disso, cada uma delas tem um efeito no campo ou na mão. A Merle, quando ela é invocada por normal ou especial, você pode milar 3 cartas do topo do seu deck. A Ravens, ela tem um efeito rápido, então ela é considerada uma handtrap nesse deck. Você pode invocar ela por especial quando o oponente ativar um efeito de monstro no campo, e ela entra milando 3 cartas também. Lembrando que a última chain tem que ser do monstro ativando, ou seja, o oponente deu uma Leicester. Aí você dá em Chain a Ravens. Agora, se ele deu uma Leicester e deu Chain Block com alguma carta do cemitério, ou alguma carta no campo dele que dá Chain Block, aí você não pode dar a Ravens. A Ravens tem que ser resposta ao efeito do monstro. Por isso, algumas vezes, ela não vai funcionar na sua mão. Aí tem a Cheiren, que é uma das principais cartas do deck, o R, por isso esse deck é muito caro, infelizmente. Um deck que vai ser banido tão caro assim. Ela tem um efeito que você pode invocar ela por especial da sua mão. Se isso acontecer, você descarta o monstro da sua mão. Ela descarta qualquer monstro, então ela ativa as cartas de Shizo, ativa as tiaras. Ela descarta por efeito, então isso também é muito relevante. Aí, se isso acontecer, você ainda mila 3 cartas do topo do deck. Então ela entra por especial, descarta um card da sua mão e mila 3 cartas do topo do deck. Muito forte, uma das cartas mais importantes do deck aí, com certeza. Essas são as menininhas que, quando são enviadas para o cemitério, fazem as fusões, né? Então, se você quiser lutar contra o Tiar Lamentes, você tem que banir elas na hora que elas ativam o efeito no cemitério. Aí, aqui tem o Reino Heart, é o avatar do Visa nesse deck, né? O Visa Star Frost, esse deck é da Lore do Visas, que você pode ver aqui no canal. Quando ele é invocado no normal especial, você pode enviar um monstro Tiar Lamentes do deck para o cemitério, exceto ele mesmo. Então ele envia por efeito, faz fusão, aquele negócio que eu já expliquei. E se ele for enviado para o cemitério por efeito de card, você pode invocar ele no campo e depois descartar um card Tiar Lamentes. Então ele entra por especial do cemitério também, mas ele não faz fusão. Ele só serve para enviar as meninas para o cemitério por efeito. O que é muito relevante já, né? Aí tem as cartas de X, o que vocês já conhecem. Tem o Keldor e o Mudora, que são os dois principais monstros na Mirror Match, né? Na Mirror Match, você não vai querer que o oponente ativa as menininhas dele, as lagrimenteadas dele. Então você vai embaralhar elas de volta no deck e você faz isso com o Keldor, que embaralha três de volta no cemitério, e com o Mudora, que embaralha três de volta no cemitério. Tem gente que gosta de usar a troca de espírito. A troca de espírito e aqui a armadilha do Corveiro são cartas interessantes, mas eu já estava com um deck muito caro, eu pensei, ah, vou jogar com essa versão sem o Corveiro por enquanto. Mas, como eu falei, não vai da cabeça da primeira lista que você vê aí do Tiara. Você pode ir adaptando a sua jogabilidade. Tem gente que bota nove Hand Traps, tem gente que bota mais cartas pra fazer combo. Então vai da sua cabeça como você vai jogar com esse deck aqui também, né? Então eles são os caras que embaralham. Além disso, eles entram por especial da mesa descartando outro Fada de Terra. Aí você pode descartar aqui tanto o Kelbeck quanto o Agido. Quando eles caem no cemitério, você envia cinco cartas do topo do deck para o cemitério. E o Kelbeck também funciona como Hand Trap nesse deck. Então aqui, ó, se for pensar, a gente está usando só as seis Hand Traps, mas a Ravens é uma Hand Trap, o Kelbeck é uma Hand Trap. O efeito dele diz que se um card for enviado da mão pro cemitério do oponente, você pode escolher um monstro invocado por especial que ele controla, invocar esse card por especial e depois devolver o monstro pra mão. Então ele também é uma Hand Trap, uma interação contra o oponente. O Agido tem um efeito semelhante, mas ele renasce o monstro de terra do cemitério, quando um card é enviado da mão do deck para o cemitério. Ele renasce, aí você tem acesso aos Rank 4 também. Estou usando uma cópia do Besta Sombraneco. Ele cai no cemitério e compra uma carta, o que é excelente. E ele também é meu acesso ao Winda, que é a Floodgate que a gente está usando aqui por enquanto. Também não sei se eu vou ficar com isso aqui por muito tempo, mas por enquanto a Winda aqui até que está sendo útil. Tem aqui em Terro Tolo também, né? Envia um card pro cemitério por efeito. Aí você pode enviar as Menininhas, pode enviar o Kelber, que pode enviar o Agido, pode enviar o próprio Besta Sombraneca aqui. Tem várias situações que você pode fazer aqui. Ele envia o monstro e tem aqui a Spolios de Enterro Tolo, que enviam magias e armadilhas. Porque as magias e armadilhas do Tiara também ativam efeitos quando cai no cemitério por efeito. Então, esse deck inteiro depende do cemitério. Por isso que cartas que lidam com cemitério Macrocosmo, Fissura Dimensional, Deslocador Dimensional, qualquer carta que... o próprio Dark Law aqui que eu estou usando nessa versão, qualquer carta que interage com o cemitério, que bane cartas, atrapalha muito o Tiara. Aí tem aqui Transformação Campal. É pra buscar o campo do Tiara, que é absurdo. Muito forte esse campo aqui. Outra engine que busca o campo, que muita gente usa também, é a engine de Fera Cristalina. Você pode banir aqui a Ponte Arco-Íris da Salvação, que é a trepe da Fera Cristalina. Bane ela pra adicionar uma Fera Cristalina e um campo qualquer pra sua mãe. Você vai adicionar o Planeta Perlereno e vai adicionar aqui a Fera Cristalina Tartaruga Esmeralda, que ele é um monstro aqua de água, o que dá acesso a outras cartas do deck por ele ser um monstro aqua. Então é um engine muito interessante que algumas pessoas usam também pra dar acesso ao Planeta Primordial Perlereno. Que é um campo muito forte. Quando ele é ativado, você adiciona um Lagrimentiara ou um Visas Star Frost do deck à sua mão. Aqui nesse deck você só vai adicionar as Lagrimentiaras. Monstros de fusão e monstros Lagrimentiara que você controla ganham 500 de ataque. E se um ou mais monstros Tiara Lamentos que você controla ou no seu cemitério forem baralhados no deck ou deck adicional, você pode escolher um card no campo e destruir. Então ela busca, ela dá buff de ataque e ela ainda é interação destruindo cartas do oponente muito forte. Planeta Primordial Perlereno, uma das principais cartas aí dessa estratégia com certeza. Tanto que tá limitada a 1 pra equilibrar um pouco aqui. É o deck que veio inteiro na banlist. Tô usando duas TTT também, muito importante. Esse deck toma muitas interações, apesar de não parar por nenhuma. Por poucas ele para. Então TTT é uma carta que você pode comprar, você pode tomar controle, você pode olhar a mão do oponente. Muito boa. TTT nesse deck também, duas cópias. Duas cópias aqui do estridente. Carta muito boa também. Quando um ou mais monstros for invocado em normal especial e você controla o monstro Tiara Lamentos ou Visas, você envia três cards do topo do seu deck para o cemitério. Então aí você interage com outras coisas. Além disso, pelo resto do turno, todos os monstros que seu oponente controla perdem 500 de ataque. Esse efeito aqui que ninguém se importa muito é muito, muito relevante. Muitas vezes aí te faz passar por uns monstros aí que você não passaria normalmente. E quando ela cai no cemitério por efeito, né? Por efeito de card, você adiciona uma armadilha Lágrima e Tiara do seu deck à sua mão. Carta aí também, como eu falei, todas as magias e armadilhas do Tiara fazem efeito quando cai por efeito no cemitério. Estou usando duas Mudar a Máscara 2 para invocar o Dark Claw. Você pode usar qualquer uma das menininhas, que apesar de serem sereias, elas são de trevas. Então você pode usar qualquer uma delas para fazer o Dark Claw. E como você vai enviá-la do campo por efeito, além de fazer o Dark Claw, você vai fazer fusão quando elas caírem no cemitério. Três Impermanência, como eu falei, escolhi por causa do Flanderist. Tem aqui a Crimar. No início eu pensei muito sobre essa carta, eu não queria colocar ela. Eu pensei muito assim, ah, mas é a melhor de 1, não sei. Mas na melhor de 1, essa carta é insana. É muito, muito forte. Porque você nunca sabe se você vai começar ou não. Mas se você começar, você vai pegar essa carta aqui, vai sentar no seu campo e provavelmente vai vencer a partida. Porque ela te faz superar algumas coisas que você não superaria. Quando um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro for ativado e você controla o monstro Tira Lamentes ou Visas, nega a ativação. E se isso acontecer, você embaralha o card de volta no deck. O que é muito relevante também, ela não destrói. O que atrapalha muito até o oponente de Tira Lamentes aí. E depois você envia o monstro da sua mão para o cemitério. Você envia por efeito, faz fusão, nega alguma carta do oponente. E pode ser qualquer monstro, então você pode enviar ali um Kelber, que pode enviar ali o que tiver sobrando. Se esse card for enviado do cemitério por um efeito de card, você pode escolher um dos monstros Lagramenteara Banidos e adiciona para a sua mão. E temos a outra carta muito importante aqui, é a Ginchacular. Ela é mais uma negação de monstro aí. Se você controla o monstro Lagramenteara ou Visas, você pode escolher o monstro de efeito que seu oponente controla, nega seus efeitos e depois envia um monstro que você controla para o cemitério. Então ela é uma negação de monstro que envia para o cemitério, aí você faz fusão, mesmo caso dos outros. E se esse card for enviado para o cemitério por um efeito de card, você pode adicionar um Lagramenteara para a sua mão. Então esse é o main deck, como vocês podem ver, está bem fechado nas 40 cartas. Mas é um deck que te permite usar a sua criatividade aí, você pode usar 42, já viu versão 44, tem a versão 60 cartas com grama. Tem várias versões aí para você usar o Tiara Lamentes e aos poucos a gente vai trazendo aqui. Extra deck é uma ainda, tem a Kit Carlos que é a principal fusão do deck, está limitada a 1 por causa disso. Quando ela é invocada para o especial, você pega um card Lagramenteara do seu deck, adiciona a mão ou envia para o cemitério. Muito forte esse efeito, ela já entra buscando carta ou fazendo fusão. E você pode escolher um monstro que você controla, inclusive ela mesma, para invocar para o especial um Tira Lamentes da sua mão no cemitério. E se isso acontecer, você envia um monstro para o cemitério. Envia por efeito, então a jogada aqui é bem simples, você vai escolher a própria Kit Carlos e invocar para o especial a Merle. Você pode invocar qualquer uma das meninas, mas a principal é a Merle. Porque quando a Kit Carlos cai no cemitério, você envia 5 cartas do topo do seu deck para o cemitério. Quando ela cai no cemitério é por efeito. E você pode jogar ela para o cemitério pelo próprio efeito dela. Então você vai milar 5, se você descer a Merle vai milar mais 3, então você vai milar 8 cartas aí. Outra coisa que eu recomendo a vocês é ativar nas configurações a ordem da ativação. Porque senão a Kit Carlos sempre vai pedir para ser ativada em segundo, se você não alterar lá nas configurações a ordem de ativação. Então se você alterar, você ativa primeiro a Kit e depois a Merle. E se você não alterar, o jogo vai ativar primeiro a Merle e depois a Kit. O que pode te levar a alguma interação que você não gostaria de levar ali naquele momento. Aí tem aqui o Darklawn, né? Bane carta, adiciona, descarta a carta da mão. Bane carta só do oponente, o que é muito relevante. Tem o pré da planta Dragostapeli. Ele é um monstro de fusão, um monstro de trevas. Elas são de trevas, ele é uma negação de monstro. Tem aqui a Lagrimente Ara Rucalus. Ela é uma negação de invocação. E ela diz que outros monstros aqua que você controla não podem ser destruídos em batalha. Então ela protege as Tiar Lamentes. E você pode usar cada um dos seguintes efeitos dela uma vez por turno. Quando seu oponente ativar um card, qualquer card, pode ser magia, pode ser efeito de monstro, pode ser trepe, qualquer efeito aí. Que inclua invocar um monstro por especial. Ela consegue negar. E se isso acontecer, você destrói o card e depois envia para o cemitério um card e tira a Lamentes do seu campo ou da sua mão com a face para a senhora para o cemitério. Você pode enviar, inclusive, ela mesma. Se ela for invocada por fusão e for enviada para o cemitério por um efeito de card, incluindo o dela, você pode invocar ela por especial de volta no campo. Então a Rucalus também é muito importante. Também envia para o cemitério ativando o efeito. Todas as cartas que vocês puderam ver envia por cemitério por efeito, o que faz esse deck muito forte ser um dos decks mais fortes de todos os tempos de Yu-Gi-Oh! Se não for o mais forte. E tem aqui o Kaleido Heart, que é a fusão do Reino Heart, mais dois monstros de água, aqua. Então você pode usar qualquer monstro aqua. Ele não pode ser usado como matéria de fusão, então ele não toma super pole, ele não toma albaz, ele não toma várias cartas aí que fariam fusão com ele. Se ele for invocar por especial, ou se um monstro aqua for enviado para o cemitério por um efeito de card enquanto ele estiver no campo, você embaralha um card no deck. Então ele invoca, você embaralha um card do oponente de volta no deck, você dá albio e embaralha ele de volta no deck. Se milou carta ali na vez do oponente, milou tiara, você vai embaralhar card de volta no deck do oponente. O efeito dele é uma vez por turno, mas é um efeito muito forte. Se ele for enviado para o cemitério por um efeito de card, você pode invocar ele por especial e se isso acontecer, você envia um tiara do deck para o cemitério, aí você vai fazer mais fusões, vai ficar mais absurdo ainda. Se o oponente tirar ele da mesa com alguma destruição, ele vai voltar, tirar por algum efeito, ele vai voltar, você vai enviar a carta para o cemitério e vai ficar bem complicado para o oponente aí. E como você vai enviar a carta para o cemitério, você vai entregar o efeito dele de embaralhar de volta no deck um card do oponente. Então também uma das cartas muito importantes do deck. Aí estou usando uma Barone por causa da Divinha, como eu falei ainda, estou pensando muito sobre isso. Uma Habitante do Abismo, melhor carta na Mirro, melhor carta contra o tiara, porque ele é fácil de fazer, é um rank 4 e você desassociar um card dele e seu oponente não pode ativar nenhum efeito de card no cemitério. Desliga totalmente o tiara. Aí tem um Bagusca aqui para lidar com outros decks, para fazer o Zeus também. Tem o Refeitor, ele desassocia por efeito. Então se você tiver uma matéria, um tiara de matéria nele, você pode desassociar por efeito, trigar o efeito da fusão e ainda fazer alguma coisa com ele aqui. Geralmente você faz ele com a Shadeen, desassocia ela por efeito, a Shadeen vai trigar e depois ainda o Holder volta para o campo. Aí tem o Zeus para limpar campo, o Zeus também dá para fazer nesse deck aqui, principalmente em cima do Bagusca. Tem aqui a Alça para pegar os X do oponente para o seu campo e escalar para a Link. Tem aqui o Dark, mesma coisa. Tem aqui a Elfa para renascer nível 2, tanto a Merle como a Divinha. E tem aqui o Access Code para finalizar ali em alguns momentos. Tem várias opções de jogada, tem gente que usa o Avramax aqui no lugar desse Access Code, tem gente que usa a Deusa do Submundo. Todos são muito justos nesse deck aqui. O que você tiver, você pode usar aqui no lugar desse Access Code. Então é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês como esse deck funciona. O vídeo vai ficar bem longo dessa vez, mas eu vou mostrar para vocês como o deck funciona. Então vamos começar com a Mirror. Aqui tem muitos efeitos, você vai ter que jogar Mirror várias vezes para aprender as interações. Dependendo da situação, por prioridade ser sua ou do oponente, vai interferir nas jogadas também. Então aqui a Mirror é um pouco complicada de jogar, mas aqui está beleza, eu vou mostrar para vocês. Nossa mão aqui veio muito interessante, já comecei com o Stridente. Aí eu vou dar transformação para buscar o campo, tem tudo aqui para a mão, vou dar esse campo. Aí vou adicionar aqui a Cheirinho para a mão para fazer a jogada. Aí eu vou dar Reino Heart, vou milar 3 a mais, não milei nada infelizmente, mas mandei aqui a Merle de qualquer jeito. E vou adicionar uma Treppe para a mão. Como ele deu o Maxi, Maxi é uma carta que machuca todos os decks, mas nem tanto o Tiara. Eu vou fazer a jogada básica aqui, mas eu vou buscar duas interações nessa jogada bem básica. Vou fazer aqui Kit Carlos, infelizmente baralhando da mão. Fiz a Kit Carlos e com a Kit Carlos eu vou buscar uma outra Treppe e vou ter duas negações aqui, além da Ravnis aqui na mão. Aí eu vou olhar a mão dele, vou tirar Stunt Fusion, perigosa isso nessa carta, sempre perigosa. Aí aqui eu setei as duas interações, mesmo tomando o Maxi eu consegui passar com duas interações aí. Até a Maxi comprar uma carta para ele eu já consigo duas interações no processo aí, com as miladas de carta também, depende da sorte um pouco. Aí ele deu Stridente, beleza, deu normal, Stridente dele vai ativar, a minha também, vai milar 3 cada um. Eu vou negar o efeito dele e já vou enviar aqui o Reino Heart para o cemitério. Neguei, ele vai mandar mais 5, vai adicionar, aí eu vou dar Ravnis no cemitério, ele vai dar Khalid. Eu vou negar essa Khalid que eu quero fazer o Kaleido. Neguei a Khalid, então na Mirro aqui você tem que evitar o máximo de fazer seus menininhos embaralharem e embaralhar o máximo da dele. Aí aqui eu precipitei, né, porque no efeito do Kaleido eu não precisava dar o campo também, né, só o Kaleido para tirar aqui, mas eu dei o campo ou o Kaleido para embaralhar aqui. Não precisava dar as duas interações, só o Kaleido tirando o monstro já era. Essa carta já estava morta, ele só pode ativar uma vez por turno, então eu vacilei nesse momento aqui. Mas aí eu ativei os dois, né, ele vai ativar os efeitos dele, aí eu embaralhei ali, destruí aqui e comprei uma. Aqui se eu tivesse com o botão ligado eu poderia ter dado esse Mudora também, né, outra coisa vacilante. Eu devia estar com o botão ligado para dar o Mudora na hora que o oráculo descesse. Mas foi, beleza, beleza. Aí ele vai fazer as fusões dele, eu vou milar sim que ele vai fazer a fusão dele, ele vai fazer o Kaleido Heart dele, vai embaralhar o meu aqui, e como eu humilei uma menininha, né, eu vou fazer fusão também, vou adicionar uma delas para a mão, adicionei a Ravnis, que é Hand Trap, foi, embaralhei, fiz fusão na vez do oponente, a primeira fusão que eu faço na vez do oponente. Aí aqui estava muito difícil para ele, né, que eu tinha o Kalos aqui, né, negava alguma invocação dele, e eu tinha no cemitério aqui, vamos ver se dá para ver, e eu tinha aqui no cemitério, ah, como é que vê, não dá para ver, mas aqui dá para ver, ó, eu tinha no cemitério aqui o Mudora, que eu ia embaralhar qualquer coisa que ele tentasse fazer no cemitério ali. Então estava bem difícil para ele, dá para ele tentar jogar de Zeus, né, mas acho que até seria bom para ele, mas a minha Rul Kalos ia voltar, eu tinha duas tiaras na mão, então estava bem difícil. Agora aqui, contra decks de Trap, tem decks de Trap, tem Floodgate, aqui é como o deck lida contra a barragem, né, ou seja, sem poder fazer fusão, que é o que a gente quer fazer principalmente, né, nossa mão aqui vem interessantíssima, a Zoom On-Off vem muito nesse deck na mão, impressionante a matemática do Master Duo. Eu vou negar isso aí, né, negar para ele não adicionar nada de labrinto, mas ele vai adicionar ali com o bichinho, né, colocando a Trap na mesa que invoca por especial. Beleza, aqui ele já estava bem preparado, né, para enfrentar a tiara, eu dei o enterro tolo, ele já deu aqui boas-vindas e deu aqui Trap Trick para pegar a barragem. Pegou a barragem, então quer dizer que eu não vou fazer fusão nesse turno. Aí o campo dele vai trigar e vai renascer, eu vou mandar cinco para o cemitério aqui, vou comprar uma com o Sombra Neco, como eu não vou fazer fusão, eu só ativer a Ravniss para ele forçar essa barragem. Aí aqui já temos algo interessante, já dá para dar especial do Mudora, descartando aqui o Kelbek e já dá para dar normal do Reino Heart. E é isso que eu vou fazer, primeiro eu vou embaralhar minhas menininhas de volta, né, que não vão ter utilidade nesse turno, para destruir um card dele. Interação muito importante também, é quando as Tierra Lamentes são embaralhadas de volta no deck. Então se você embaralhar pelo efeito do Keldo ou do Mudora, vai destruir também. Então essa é uma interação muito forte aí, que às vezes passa batido muitas vezes. Beleza, descartei o Kelbek, vou mandar cinco para o cemitério para deixar o cemitério cheio. Dei normal aqui do Reino Heart, mas não vou ativar o efeito dele. Aqui eu vou fazer Baguska em ataque, vou atacar, aí Baguska, Exide atacou, já sabem, né. Vou fazer o Zeus aqui, Zeus é feito limpar o campo de trap dele. Mesmo sem fazer fusão, a gente conseguiu suportar aí a estratégia dele de Floodgate, né, da barragem. E ainda vou comprar duas cartas, porque ele ativou lá o... porque ele ativou aqui o Rei Absoluto. Comprei duas cartas e aí passei a vez. Aí o oponente soca uma carta, né, muito difícil para ele fazer qualquer coisa. E eu aqui com a Merle, eu dei normal Merle. E aí o oponente, eu acho que desistiu. Ele não achou nada aqui. Mesmo se achasse, não poderia ativar nesse turno. Aí eu dei normal Merle, ele desistiu, porque Tiara passou, ganhou. Agora aqui é uma partida contra o Flanderese. E Flanderese é um dos principais predadores desse deck aí. É um deck que você vai ter dificuldade contra, assim como contra o Exorcister. São decks que não importam de banhe carta, são decks que atrapalham o seu cemitério. Então, esses decks são os que mais atrapalham. Aqui eu comecei com campo, ele já deu Ashe no campo, beleza? Quando a gente toma Ashe é o único lugar que ele tem para dar mesmo. Ele deu Maxi, ele deu Ashe seguido de Maxi. Vou dar esse Kelbeck, aí eu vou fazer aqui fusão. Vou adicionar uma menininha para a mão, né, pelo efeito da trap. E mandar mais cinco, agora sim eu vou fazer fusão. Já fiz aqui a Kit Calo para adicionar uma carta. Eu vou adicionar a trap, porque eu não quero fazer muita coisa nesse turno. Essa trap é muito boa quando você toma Maxi também. Vou fazer Barone aí. Apesar de ter dado mais cartas para ele, eu passei com duas negações aqui. Se contar aqui nossa Barone. Aí ele vai jogar, né? Agora é a vez dele jogar. Ele já começou dando fissura. Aqui vai ser bom, porque eu vou enviar a Merle pelo efeito da trap e vou fazer fusão. Aí eu fiz as duas, ganhei mais uma negação. Neguei uma carta dele e ganhei mais uma negação aqui, graças a Rucalus. Aí o jogo, ele setou três e passou. Vou ter que negar o Robina, né? Não pode deixar esse cara prosseguir. Ele setou três e passou. E o Kelb, que eu devolvo as cartas que eu preciso para o cemitério. Devolvi Tiara, efeito do campo. Triga e destrói ali. Destrui uma carta que não seria útil, mas destruir, né? É o que importa, é destruir. Aqui é... Mas vou destruir mais uma dele. Ele vai dar aqui a revolta. Eu fiquei, o que? Revolta? Mas eu neguei a revolta, né? Um efeito que invoca monstro. Eu neguei a revolta. Limpei o campo dele. Ele deu o Macrocosmo. Destruí a Macrocosmo. Aí foi, ele continuou a partida dele aí. Beleza, ele deu o normal aí do Tucano. Aí eu vou dar Impermanice no Tucano. Tranquilão. Fico tranquilo aqui nessa jogada. Aí agora é embaralhar de novo. Embaralho as menininhas de volta. Efeito do campo. Destruindo o Tucano ali. Aí o campo dele tá livre pra gente atacar e vencer a partida. Esse é o deck de Tia Arlamentes. É um deck aí que tem várias versões pra trazer aqui no canal. Então fiquem de olho. Comente aí o que você achou. Comente qual versão que você tá usando. Se você tá usando o Rei do Pântano. Se você tá usando as traps da Ixizo. Comente aí. Como eu falei, é um deck que abre muitas possibilidades de deck building aí. E cada um tem um jeito de jogar no final das contas. Cada um tem uma sorte, né? Esse deck depende um pouquinho de sorte também. Na Mirra é principalmente a jogabilidade. Mas aquela sorte também dá certo, né? Deck de Milapro Cemitério tem que contar com um pouquinho de sorte. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos. Me segue nas redes sociais. Zuba TCG pra acompanhar todas as novidades. Se você quiser e puder, vire membro. E nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirtam-se nos duelos.